Oi, tudo bem? Nós vamos fazer hoje no vídeo essas bonecas que são feitas na garrafa de champanhe. Elas são bem fáceis de fazer e ficam lindas. Se você já gostou, dá o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Depois que assistir o meu vídeo, vai assistir também essas lindas africanas que foram feitas pela Nilda Araújo. Queria fazer um pedido para vocês inscritos aqui no meu canal. Ajudem a minha amiga Nilda Araújo a chegar a 5 mil inscritos. O canal dela é Atelier Nilda Araújo Artesanato. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Conto com vocês. Estou usando a garrafa de champanhe porque ela tem um formato de corpinho bem legal. E vamos usar também o biscuit e uma forma de folhas. E estou utilizando uma forma em formato de folha. eu abri a massa do biscuit. Coloquei um pouquinho de hidratante e com a própria garrafa eu vou esticá-la um pouquinho mais. Utilizando a forma de folha eu vou fazer várias folhas na massa de biscuit e depois vou cortar todas elas. Passando a cola branca na garrafa eu vou colando as folhas para fazer um vestido de folhas da boneca. Eu fui colando sempre passando bastante cola branca uma folha mais ou menos em cima da outra. Quando terminei a primeira camada fui fazendo uma segunda intercalando as folhas entre meio uma a outra. Desta forma. Outra opção que você pode fazer também é usar a massa artesanal. Aqui no meu canal tem um vídeo onde eu ensino fazer essa massa. Se você desejar utilizá-la também fica bem legal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo da massa para vocês acessarem. Mas o gasto de cada boneca foi R$ 4,00 em biscuit. Então também não fica caro. E como a boneca fica muito linda você pode vender por um bom preço. Eu cheguei até a cintura do vestido e agora vou utilizar uma folha menor. Vamos fazer o mesmo procedimento. Cortar as folhas menores para fazer a parte de cima do vestido e vamos começar a colar novamente até o alto. Olha. Notaram que a parte de baixo as folhas são maiores. A partir da cintura para cima eu estou colocando folhinhas menores. Se você clicou aqui no canal pela primeira vez não conhecia os meus trabalhos e se você está gostando eu peço que você se inscreva aqui para me ajudar no meu canal. E convido você também a ir lá no canal da Anilda Araújo. Se inscreva lá no canal dela. Ela também faz trabalhos muito legais de artesanato. E eu estou contando com a ajuda de vocês no canal da Anilda Araújo. Estou subindo aqui o trabalho até o alto. Já subi, tá vendo? Até a boca da garrafa. Agora vamos deixar secar. Já está aqui seco. Deixei secar praticamente de um dia para o outro. Aqui ela está bem sequinha e o biscuit já está bem durinho. Vamos fazer agora a pintura. Eu vou utilizar o spray vermelho. Mas você pode pintar também com tinta. Qualquer tinta que você desejar. Aqui eu estou usando o spray que eu achei que ficou mais rápido o trabalho e ficou bonito. E vamos decorar utilizando esta pasta dourada metalizada. É muito bonita. Basta você passar por cima do trabalho. Você vai fazer isso. Olha que efeito legal que fica. O vestido da boneca. Vai passando. Vai ficando um vermelho com dourado. Eu achei que ficou muito lindo. Esfregue bastante e passe em todo o vestido. Eu fiz uma outra preta. Eu passei o spray preto e estou passando dourado. Notaram que a parte de baixo do vestido desta boneca eu não utilizei folhas. Eu não utilizei folhas. Eu utilizei flores. O molde de flores no biscuit. E a parte de cima somente é que eu fiz as folhinhas pequenas. Olha que lindo que ficou. Achei que ficou muito legal. E ficou muito bonito. Agora vou colocar os braços na boneca. Fazemos os dois bracinhos no biscuit. Vamos passar a cola branca. E colar os dois bracinhos. Assim. A posição você pode utilizar como quiser. Pode colocar os braços abertos. Do jeito que você desejar. O pescocinho. Nós vamos pegar um pedaço de biscuit. Uma massinha. Vamos fazer tipo uma coxinha. Colar com a cola branca. Na boca da garrafa. E introduzir. E vamos moldar o pescocinho. Aí você vai moldando. Desta forma aqui. Olha. Olha. Agora vamos colocar aqui. Uma cola branca. E introduzir um palito. Aonde nós vamos depois colar a cabeça. Agora para fazer a cabecinha. Tem uma novidade bem legal para vocês. Vocês vão gostar. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer cabeças de boneca. Então olha só. Está vendo essas bonecas de plástico? A gente vai cortar nessa região. Assim. Ela vai ficar aberta. Olha que ideia legal, gente. Que eu tive. Você vai pegar o biscuit. Um pedaço do biscuit. Vai enrolar. Amassar antes. Deixar bem amassadinha. Passar um pouquinho de hidratante. Se não quiser passar o hidratante. Nem é necessário. Mas você vai pegar agora o biscuit. E você vai colocar lá dentro do molde da cabecinha da boneca. Gente. Eu amei isso. Eu simplesmente me encantei. Porque várias pessoas têm dificuldade de fazer cabecinhas. E deixar o olhinho. A boquinha. Né? Inclusive eu tenho dificuldade. Mas olha que legal, gente. Você também pode pegar e fazer pelo lado de fora. Pegar o rostinho da boneca. E introduzir no biscuit. Na massa. Fazer tipo um molde. Assim, olha. Tanto pela frente como por dentro. Agora com uma colher você retira devagarzinho. E olha que maravilha. Temos aqui um rostinho moldado. Com narizinho. Com boca. Formadinho. Não precisa você moldar nada. Já está pronto. Se for o caso. Você apenas dá uma ajeitadinha. Em algum detalhe. Na hora de retirar da forma. Eu achei muito legal. Pelo menos pra mim. Resolveu o meu problema. De moldar rostinhos de bonecas. Agora é só. Colocar a cola branca. Introduzir. A cabecinha. Já moldada. E olha que coisinha mais fofa. Essa parte de cima aqui. Como acabamento. Aonde fizemos. A emenda. Do pescocinho com a garrafa. Nós vamos usar uma decoração. Olha. Você pode colocar o que quiser. Estou colocando aqui uma manta. De estrazo. Olha. Coloquei nas duas bonecas. E ficou muito legal. Para fazer o cabelo. É bem fácil. Porque eu fiz várias bolinhas. De biscuit. E vou colar na cabeça. Usando a cola branca. Sempre passando bastante cola. Então. Vamos fazer o cabelinho desta forma. Depois que colei todas as bolinhas. Na cabeça da bonequinha. Vai ficar assim. Cheio de bolinhas. Fiz dois cachinhos. E colei na parte de trás. Da cabecinha. E ajeitei os cachinhos. Assim. Com a ponta de um pincel. Eu fiz um furinho em cada bolinha. E introduzi uma pedrinha dourada. Para decorar o cabelinho dela. Passando a cola branca. E colando as pedrinhas. Depois de vinte e quatro horas secas. Vamos fazer os olhinhos. Os detalhes do rosto. Dos olhos. Da boquinha. Faça aí do seu jeitinho. Na sua casa. Aqui eu estou apenas dando uma sugestão. Eu pintei com um pincel bem fininho. O branco dos olhos. Com a ponta do pincel. Eu coloquei a cor dos olhos. Coloquei um pontinho de iluminação branco. Em cada olhinho. E estou utilizando. E estou utilizando uma canetinha de ceder preta. Para fazer os cílios. E o contorno dos olhos. Eu achei que elas ficaram belas. E você gostou também? Usei uma canetinha vermelha. Para fazer o batom. Terminei as bonecas. Olha que linda que elas ficaram. Na garrafa de champanhe. Espero que façam em casa. E eu gostaria que vocês não deixassem de ir lá visitar o canal da Nilda Araújo. E se inscrevam no canal dela. Se você gosta de artesanato. Estou te convidando para participar do meu grupo de artesanato. No Facebook. Artes da Pérola. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Obrigada.